É o Slick novamente, essa vai ficar na tua mente É o Alisson, tu tá ligado De Glock na cintura, cabelinho na régua Revoada gerando aqui dentro da favela Vem que hoje gera, volta mais de bala Trajado de siway e uma corda de prata Num dedo, num dedo, tá as dedeira e a tatu que tu viaja JTJ de pedaço, que hoje a noite é liberada De Glockada, adaptado, fuzente perto, alongado Pirai a gente pra nó, porque nó tá sempre trajado Com a perrinho disfarçado, e nó afugado, baseado Quer fuder, vamo fuder, que na quebrada é liberado Olha, me deixa sedenta, sou gentil, ninguém aguenta Tudo trajado, me olhando, disse aqui Camerela me olhou de cima a baixo, com aquela cara de mal Tato nato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Tato nato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Tato nato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Vou pegar esse marginal Garfute, vão, garfute, vão, garfute, vão, vou fuder Garfute, vão, vou fuder, vou pegar esse marginal Gafute, vão, vou fuder Vou pegar esse marginal Vou pegar, vou pegar, vou pegar esse marginal Vou pegar, vou pegar, vou pegar esse marginal Rato, rato no pescoço, rato, rato no pescoço Rato, rato no pescoço O DJ mais modelado, DJ Túlio O Borão de Paulo Manelo De Glock na cintura, cabelinho na régua A révoada gerando aqui dentro da favela Vem que hoje gera, volta mais de bala Trajado de siway e uma corda de prata Num dedo, num dedo, tá as dedeira e ataca o que tu viaja Lote, jote, já de pé da de cor, já a noite é liberada De blocada, da pitada, fuzente, pé de alongado Piranha, rende pra nó, porque nó tá sempre trajado Com a perrinho disfarçado, tendo a fumada ou baseada Quer fute, vamo fute, vena quebada é liberado Olha, me deixa sedenta, sou gentil, ninguém aguenta Tudo trajado, me olhando, disse que o camerela me olhou Me olhou de cima, abaixo, com aquela cara de mal Rato, rato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Tá com gato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Rato, rato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Vou pegar esse marginal Quer fute, vamo fute, vamo fute, vamo fute, vamo fute, vamo fute, vamo fute Rato, rato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Rato, rato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Rato, rato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Rato no pescoço, eu vou pegar esse marginal